E vim aqui ao TESAR, não tem nada especial, só que este ART ACADEMY, todo o resto me compreste, até vou-vos mostrar a parte dos óculos, antes mostrar o PASAR aqui com os negros. Que se irrita eu. Pronto. Está a assistir-te-á. Como sempre. Tenho pausa, se não recebem os preços. Pronto, estava ali o ART ACADEMY, era o único, filho único. O resto é tudo caro. Ora, ora outro sítio, ok. Já volto. Olha os dinossauros de hoje em dia. Pronto, o preço é algo para ela. Mas tipo, onde é que anda os dinossauros do Jurassic Park? Esse sim, é o que eu não fiz. Ano, ois... O que foi que eu mando. Onde está o nosso coro. Ele vai me juntar as lojas. Ou você fez o meu marido. Onde está o seu marido. Onde está o meu marido. É um marido. Mas... Transcrição e Legendas Pedro Negri